Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Gump aqui, porque a gente vai voltar a falar de história. Exatamente, meus amigos! Estou eu aqui, Forrest e Caio, juntamente com Alanius Gump, para poder falar de histórias para vocês, porque vamos comentar aqui, cara, um fato curioso do Mortal Kombat 11 também, dentre muitos que tiveram, né, e comentamos em vídeos anteriores aí, que foi o caso do Goro, o caso do Quintaro, Mas, desta vez, falaremos aí do geladinho do Alanius, cara, esse homem que causa tremores em muita gente. Por quê, meus amigos? A gente sabe que ele aparece no Mortal Kombat aí, né, o Kyle Young ali da linha temporal do Mortal Kombat X, porém, na colisão temporal, não aparece um segundo sub-zero, Alanius, e nós vamos comentar exatamente sobre isso, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, eu sei que você já está ansioso aí para poder falar do seu geladinho, do seu floquinho de neve, como sempre, entendeu? Comece aí levantando essa questão para os nossos queridos inscritos aí, que vamos destrinchar neste vídeo de hoje. Bom, a gente comentou ali, né, a respeito do que acontece, por que o Goro não veio, e aí a gente viu alguns comentários, né, pô, e o lance do sub-zero e tal, a gente estava pensando já em trazer alguma coisa nesse sentido, segundo o que a gente acompanhou na história, é o porquê que teve um noob saibot e não teve dois sub-zeros, dois koelyangs, né, dois noob saibot, seja lá o que for. Exatamente, cara, e sobre esses comentários aí que o Alanius mencionou, foi no nosso vídeo do Goro, né, que foi o 789 Games, olha aí, ele mencionou sobre a gente achar estranho ter aparecido apenas um sub-zero no Mortal Kombat 11, foi muito legal isso, porque a gente já estava com a ideia de gravar esse vídeo hoje, cara, quando saiu esse vídeo do Goro, e ver esse comentário aqui foi muito surpreendente, e também teve o comentário aqui do Noletinho Gamer, que a gente não vai mencionar agora, porque senão vai estragar a surpresa que a gente tem que poder comentar nesse vídeo de hoje aqui, do porquê que a gente acha que o outro koelyang não apareceu, né, Alanius? Fazendo aquele retrospecto, né, cara, ali do Mortal Kombat 9, se a gente lembra muito bem, tiveram algumas modificações com relação à história clássica que a gente está acostumado a ver ali, né, da iniciativa cibernética principalmente, porque se vocês lembrarem muito bem, nos Mortal Kombat antigos, quem é transformado em ciborgue, quem que passa pela conversão da iniciativa cibernética é o Smoke, e devido às alterações que o Raiden começa a fazer no Mortal Kombat 9 ali, né, eles acabam salvando o Smoke em um determinado momento ali, porém, o nosso querido Sub-Zero acaba pagando preço, né, Alanius? É, a gente, na versão da década de 90, né, o Sub-Zero, ele não é convertido, mas aí com o reboot da linha do tempo ali, feito pelo Raiden, o Sub-Zero acaba se tornando um Cyber Linkway no lugar do Smoke, né, a história muda, logo após ele ter derrotado o Scorpion no torneio, né, e aí esse Sub-Zero é o Sub-Zero Quailiang, um grupo de ciborgues ali se juntam ao redor do Sub-Zero, e o Cyrex e o Sector levam ele pra começar o processo de ciborgização, dá pra falar isso, ciborgização? Eu não sei se é bem esse o termo não, mas tá bom. E por que que a gente tá levantando essa questão aqui do Cyber Sub-Zero, meus amigos? Por que isso vai de encontro diretamente com o que a gente acha que pode ter acontecido para o segundo Quailiang não ter aparecido no Mortal Kombat 11, entendeu? Porque, se vocês se lembrarem bem, no decorrer da história do Mortal Kombat 11 ali, em um dado momento, o Raiden fala, e a gente já mencionou isso em vídeos anteriores também, que a colisão aconteceu no exato momento em que o Kung Lao tinha acabado de vencer ali a aliança mortal, que seria a dupla Shenzung e Quan Chi, durante o torneio, entendeu? Ou seja, o Kung Lao só apareceu naquele momento porque ele ainda não tinha falecido nas mãos do Shao Kahn, entendeu? Como a gente conhece ali no Mortal Kombat 9 que acontece também. E se vocês fizerem um retrospecto na cabeça de vocês e também na história do Mortal Kombat 9 ali, se estiver acontecendo da mesma forma, a captura do Sub-Zero aconteceu pouco antes desse momento aí, entendeu? Do Kung Lao entrar na batalha lá na arena, e nesse momento que o Kung Lao enfrenta a galera ali, e depois falece para o Shao Kahn, o Cyber Sub-Zero ainda não tinha aparecido. Então, isso nos leva a pensar, né, Alanios? Um segundo Kuai Liang não apareceu simplesmente porque ele estava sendo convertido naquele momento. Ou seja, não existia um Sub-Zero para eles puxarem ali para o lado do bem, entendeu? Com a dobra temporal, a Kronik, ela faz o quê? Ela pega os vilões, que eram de interesse dela, e traz. A gente questionou porque o Goro era um vilão que deveria ser do interesse dela. E aí, nessa dobra temporal, já existia um Sub-Zero no tempo presente. A gente sabe que o Cyber Sub-Zero, depois, ele acaba ficando do lado dos mocinhos, vamos falar assim. E o Kuai Liang, na verdade, ali, ele estava vingando o irmão dele e tal. Então, ao que dá para entender, além dele estar passando por aquele processo, né, da iniciativa cibernética, o coração dele não era maldoso, e ele não era de interesse da Kronik. Então, na dobra ali, a Kronik, ela pega uma galera que é do interesse dela ali, traz ali no torneio, como o Sub-Zero estava passando por esse processo ali, ele não era útil para ela. E não tinha como, no ato da colisão temporal ali, que apareceram os mocinhos também, porque ela uniu as duas linhas. Então, no momento que apareceram os mocinhos, não tinha como, realmente, o Sub-Zero aparecer, porque ela meio que transportou todo mundo que estava na arena naquele momento, batalhando ali, para aquele ponto específico da história do Mortal Kombat 11. No caso da linha temporal do Mortal Kombat X, que é a que decorre até ela aparecer. A gente está tentando tapar os furos da Derami aí, porque a gente está vendo que esses pontos são plausíveis, né? Então, não existia, nesse momento da história, Kui Liang disponível. Ele estava ali, nesse processo de transformação, na dobra temporal. Provavelmente, ele deveria ser um dos cérebros que estavam sendo enfiados nos robôs, naquele cenário lá dos Lin Kuei. Daí a galera pode até perguntar, né, Alanis? Ué, mas por que não levaram o Smoke, então? Já que ele não tinha sido convertido, ele estava ali naquele momento. Isso é um assunto para outro vídeo. E aí, Sub-Zero por Sub-Zero, por que o Bihan do passado não apareceu? Essa é uma dúvida que a gente tem, mas a gente percebe que, nos diálogos ali, a Cetrion conversando com o Noob Saibot, a gente percebe que foi o interesse da Krônica fazer um acordo com o Noob Saibot, que já estava ali. E tem um outro ponto. Nesse momento do torneio, que a Krônica junta as duas linhas ali, né? Nessa situação, o Bihan já tinha sido derrotado. E, provavelmente, o Conchi já estava fazendo o Noob Saibot ali. Ele não tinha aparecido ainda, mas eu acho que o Conchi já foi meio ligeiro, e já juntou os negócios ali e tal, e falou, fica aqui em stand-by na hora que eu precisar eu te chamo, sabe? Coisas assim. E aí, no futuro, quando ele desaparece, né, lá no Turbilhão, então o que dá para entender é que, provavelmente, não existia um Bihan nesse momento do tempo para voltar. Sim, exatamente, cara. Porque ele estava sendo criado, né, naquele ponto que colidiu as linhas temporais. Então não tinha sentido, realmente, ela trazer um Noob diferente ali. Até porque ela tinha um Noob do presente, cara, para poder utilizar. Que, como vocês viram lá no decorrer da história e nos diálogos pré-luta, ele fez um acordo com a galera do mal ali, entendeu? A gente tem dois momentos, né? Um, onde o Kuei Liang estava sendo transformado em alguma coisa, então ele não estava numa situação de combate. E no outro, onde um Noob estava sendo criado, ou alguma coisa assim. E aproveitando esse momento, que a gente já explicou o porquê a gente acha que um segundo Kuei Liang, até mesmo um outro Noob não apareceu no Mortal Kombat 11, como eu comentei lá atrás, o Noletinho Gamer, que comentou no nosso vídeo do Goro aí, queria parabenizá-lo aqui, cara, porque ele comentou justamente isso, cara. Ele disse aqui, Na hora da fusão do tempo, o Sub-Zero estava sofrendo a iniciativa cibernética nos Linquays. O cara acertou na mosca o que a gente tinha pensado também poder trazer nesse vídeo, cara. Parabéns, velho. É sincronia nossa aí. É transmitimento de pensação aqui, ó. Nós estamos em total sintonia, mas eu tenho outra coisa pra poder falar aqui, Alain. Eu acho que eles não trouxeram um segundo Kuei Liang aí, porque senão ia ser demais para o seu coração e o da Ruth. Ia ser da hora, né? Acho que eu ia pirar mais se eles voltassem ainda mais um tempo e trouxessem o Bi-Han Sub-Zero. Mas com esse clima de alegria aqui, meus amigos, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui, tentando preencher essas lacunas aí, ou furos da história, como muitos têm dito nos comentários dos nossos vídeos aqui, né, cara? No Mortal Kombat 11. Novamente, nós pedimos que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou, se vocês concordam, se vocês têm uma teoria um pouco diferente aí sobre o motivo da não aparição de um segundo Kuei Liang, do Noob. A gente vai gostar bastante. Tem sido bem legal ver as teorias de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumas! 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 Fumas!